Quando a gente fala do conflito árabe e jailense, a gente remete ao ano de 1947, quando é feita a divisão da Palestina em um Estado judeu e um Estado palestino. A discordância por parte dos palestinos dessa divisão vai fazer com que você tenha uma série de conflitos a partir desse momento. Vamos ver como isso pode cair no Enem. Em 1947, a Organização das Nações Unidas, ONU, aprovou o Plano de Partilha da Palestina, que previa a criação de dois Estados, um judeu e outro palestino. A recusa árabe em aceitar a decisão conduziu ao primeiro conflito entre Israel e países árabes. A Segunda Guerra, Suez, 56, decorreu da decisão egípcia de nacionalizar o canal, o canal Suez, ato que atingia interesses anglo-franceses e israelenses. Vitorioso, Israel passou a controlar a península do Sinai. O terceiro conflito ficou conhecido como Guerra dos Seis Dias, tal a rapidez da vitória de Israel. Em 6 de outubro de 1973, quando os judeus comemoravam o Yom Kippur, Dia do Perdão, forças egípcias e sírias atacaram de surpresa Israel, que revidou de forma arrasadora. A intervenção americano-soviética impôs o cessar-fogo concluído em 22 de outubro. A partir do texto acima, assinarem a opção correta. Percebam que o que a questão vai trazer, as alternativas trazidas pelas questões, tornam essa questão muito mais uma questão de interpretação, mais uma vez. Característica peculiar do Enem. No Enem, você tem que dominar o conteúdo para facilitar a sua interpretação. Mas, muitas vezes, uma boa capacidade de interpretação, você se ater ao que o texto está dizendo, te ajuda a acertar essa questão, às vezes nem dominando tanto conteúdo assim. Então, atenção às alternativas. A Primeira Guerra Árabe-Israelense foi determinada pela ação bélica de tradicionais potências europeias no Oriente Médio. O próprio texto fala, ó, a recusa árabe em aceitar a decisão conduziu ao primeiro conflito entre Israel e países árabes. Você pode falar assim, ó, o texto não disse mais, pode ter sim um apoio e uma participação de outras potências. Aí é que o conteúdo te auxilia a saber que não houve. Essa é uma guerra em que Egito e Jordânia vão entrar em confronto direto com Israel. Ok? Então, a A não está boa. B, na segunda metade dos anos 60, quando explodiu a terceira guerra árabe-israelense, Israel obteve rápida vitória. Olha o texto, ó. O terceiro conflito árabe-israelense ficou conhecido como Guerra dos Seis Dias, tal a rapidez da vitória de Israel. Perfeito, ó, a B tem tudo para ser acerta. Vamos ver as outras. A Guerra do Yom Kippur ocorreu no momento em que, a partir de decisão da ONU, foi oficialmente instalado o Estado de Israel. A gente acabou de falar que o texto, que a Guerra do Yom Kippur é em 73, ou seja, no momento posterior à instalação do Estado de Israel. Beleza? Olha a E. A D antes, a D. A ação dos governos de Washington e de Moscou foi decisiva para o cessar fogo que pôs fim ao primeiro conflito. O primeiro conflito é aquele em que Israel vence, sem auxílios estrangeiros. Ou seja, você não tem nesse conflito a participação, tanto de Washington, né, dos Estados Unidos, quanto de Moscou, da Rússia. Olha a E. Apesar das sucessivas vitórias militares, Israel mantém suas dimensões territoriais, tal como estabelecido pela Resolução de 47, aprovada pela ONU. Não ela vai se expandir. O texto também diz que passa a ocupar a Península do Sinai, por exemplo, mas depois vai ocupar outras regiões, vai ocupar um território muito maior do que a ONU tinha designado a Israel. Portanto, o gabarito dessa questão é letra B. Primeira coisa que a gente tem que pensar está relacionada ao afastamento do imperador com a igreja. Desde o início do Império Brasileiro, você tem um pequeno afastamento por conta da submissão da igreja ao Estado, naquele regime de padroado. Mas...